Olá, bom dia a todos e a todos. Eu sou a Irina Francisco da Silva, aqui da cidade de Araraquara, da cooperativa Caça, né, Estado de São Paulo. E há quem diga que a força do povo anda distraída, que o caminho pra gente ser livre não tem mais saída, mas quem viver verá, mas quem viver verá, mas quem viver verá, quem viver verá. A nossa história começa em 2001, né, formamos a Associação Acácia. Nós viemos do lixão e formamos a Associação Acácia em 2001. Em 2005, tornamos a cooperativa Acácia. Hoje, estamos com a base de 200 cooperados, e trabalhamos a coleta seletiva porta-a-porta. Nós aqui fazemos a coleta seletiva porta-a-porta, recolhemos o material, separamos, né, se vocês verem, né, que o material chega aqui todos os dias, separamos o material e colocamos no mercado. É a base de 300 paneladas de material vendidos mensalmente. Bom, agora a minha vida é totalmente diferente, né? Já há alguns anos que eu trabalho aqui, e aí a gente vai aprendendo que esse é um cooperado, um cooperativismo, o fato de você saber que você pode contar com outra pessoa, enfim, muda bastante. Antes do cooperativismo, eu trabalhei muito de faxina, e ultimamente, né, trabalhei também como ajudante de cozinha. Depois, vim para o aterro, né, trabalhei no aterro muitos anos, e formamos a cooperativa, e começamos a trabalhar no cooperativismo. De lá para cá, muita coisa mudou, não só para mim, mas para muitas pessoas, né? Agregamos trabalho diretamente no início para 40 pessoas, e indiretamente para muito mais pessoas, né? Então, acredito que o cooperativismo só veio somar para muita gente, do mundo. Até em questão, assim, de conscientização sobre o meio ambiente, porque, na verdade, né, as pessoas, quando elas falam de fora, é lixo. E a gente fica meio assim, né? Eu também, eu e minha família também pensava assim, e hoje a gente tira o nosso sustento praticamente daqui. Bom, eu trabalhei em várias coisas, como desde lavouras, vendas, e é diferente. Hoje, eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito do meu trabalho aqui, a gente aprende muito, não tem nem muito o que explicar, porque aqui, é a minha casa, eu amo o que eu faço, as pessoas aqui, a gente conta um com o outro, a gente sabe que tudo depende um do outro, o meu trabalho depende do outro, do que está fazendo, ou quando você precisa, um vem te ajuda, enfim, a gente aprendeu o que? A contar um com o outro, porque a gente sabe que o meu depende do outro, o outro depende do outro. Hoje, a economia solidária, ela é boa, mas ela está muito além do que a gente precisa, né? Precisamos de incentivo de todos os governos, né? para fomentar essa modalidade, não só dos catadores, mas de outros setores também, é necessário formalizar com a gente. Devem procurar se informar, conhecer o que é o cooperativismo, conhecer as cooperativas, né? E incentivar também, porque nós catadores, a gente precisa muito desse incentivo. e conhecer o que, como funciona você ser um cooperado, como funciona uma cooperativa, um cooperativismo, que é você poder saber que você pode contar com o outro, que, na verdade, mas nem você pode, você depende do outro também. Então, eu acredito que é isso, companheirismo. Ela mudou muito, né? Hoje, eu tenho autonomia, né? Para fazer muitas coisas dentro e fora da cooperativa e da minha família também, né? Eu tenho alguns que trabalham com a cooperativa e outros também que trabalham formalmente. Mas mudou para melhor. O cooperativismo, hoje, significa para mim é uma liberdade, decisões, que você também tem que tomar, sem que tenha alguém para te mandar, para tomar decisões por você. Então, hoje, nós decidimos em conjunto, nós trabalhamos em conjunto, tudo isso é em conjunto. Nada é se decidir do seu assunto. Então, nós temos a liberdade de fazer, de construir com mais liberdade e determinação. Também a questão de renda também, que vem também a somar junto a outros setores, né? do mercado formal. Para você que não conhece o cooperativismo, tenta, hoje, na sua cidade, no seu estado, conhecer algumas cooperativas, seja de costura, seja de catadores. Tem várias cooperativas, hoje, no Brasil. Então, vá conhecer, tenta aí, descobrir o que tem na sua cidade, e vai ser muito prazeroso, vai ser uma experiência muito boa para todos. E há quem diga que a força do povo anda distraída, que o caminho para a gente ser livre não tem mais saída, mas quem viver verá. Quem viver verá. Mas quem viver verá.